Todos somos atribulados, mas não angustiados, somos perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E aqui eu lembro esse versículo no livro de Coríntios, capítulo 4, lembro-me de Jó, ele perdeu tudo na vida. Perdeu tudo na vida, até num certo ponto, ali, com aquela doença, sem nada na vida, perdeu toda a família, né? Que nem a irmã falou, ele foi parar de repente, basicamente, numa lixeira na cidade, ali, parado, né? No chão, pegando um caco de dêla para coçar para ali, perder as suas feridas ali, né? Eu creio ali que o inimigo veio daquilo ali, né? O inimigo pensou assim, ele está destruído, né? Ele está destruído, mas aquele que confia no Senhor, ele pode ficar batido, pode ficar atribulado, pode ficar, como é que se fala, perplexo, pode ser perseguido, mas ele não é destruído, pois Deus, cada um de nós tem um propósito na sua vida, tem um segredo, tem, como é que se fala, tem um jeito especial de tratar com o ser humano, né? Porque o inimigo não entende, querido, ele não entende, não consegue entender, porque, às vezes, fazendo algo, que a compreensão dele não entende, porque até certas pessoas mesmo não entendem. Eu comecei um certo dia, um mês atrás, com uma pessoa que não era do mundo, não era evangélica, né? Não queria em Deus. Ele perguntou, por que eu era daquele jeito, eu fazia certa coisa, deixa disso, deixa de estar nessa vida. Mas ele não entende, querido, porque quando o Espírito Santo toma você pelo coração, quando ele te chama, tem uma chama no teu coração ardendo, que te, essa chama toma conta do teu corpo inteiro, e você não consegue ficar parado, você não consegue ficar, se omitir e ver a situação que o mundo se encontra, querido, né? E, às vezes, ele não entende, eu tô, eu fiquei pensando ali naquele momento, na, 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 por que que eu tinha falado aquilo a meu respeito, né? E, ali, o Espírito Santo, naquele momento, em tirante, veio falar comigo, olha, não, não fique assim, porque o que eu tenho contigo, é contigo e pronto, e você não tem nada com os homens. O que eu tenho contigo, é contigo, né? Ali, o Espírito Santo veio falar pra mim ali, por que? Aquele momento ali, veio, a, que ele estava a ser muito comigo, e ali o Espírito Santo falou assim, olha, eu tiro contigo, uma coisa que eles não entendem. Então, olha, querido, filho meu, o que tu faz, faz pra mim, porque eu sou, eu sou o digno de tudo. Então, querido, pra que venhamos a reforçar essa fé, pra que venhamos a cada dia crer que o Senhor verdadeiramente nos chamou, né? E, querido, e aqui continuando, aquela mulher de fluxo de sangue, né? E a mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, né? E gastava com todos os médicos, todos os seus apelhos, né? E aqui, eu vendo aqui, que essa mulher, ela gastou tudo, querido. Gastou tudo na fé humana, né? E, às vezes, é assim como nós também, querido. Muitas vezes, a pessoa vem aqui, na própria igreja, dentro da igreja de ti, confia, confia no canjão que a gente está falando, né? Do que o João fala, dessas coisas, a pessoa vem a confiar, por voz humana, né? E esquece de buscar o que Deus tem para com ela, né? Muitos dons têm destruídos, né? Pessoas que, às vezes, confiam mais em Deus, com o povo de masal, confiam mais na pessoa do que fala do que propriamente Deus. Esquece de ouvir a palavra de Deus para ouvir a palavra dos homens, né? E assim, com o caso dessa mulher, ela confiou tanto nos médicos, né? para curar aquela doença, né? E poucos...